Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para quem me segue na internet. Digita... você pode digitar aí, Paulo Roberto Maciel Maciel, você chega aos meus endereços eletrônicos. Ou então, arroba Paulo Roberto Maciel Maciel, 7, 9, 19. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 10 mil vídeos diversos. Tem notícia, humor leve, humor familiar, tem religiosidade, música de forma amadora. Vai lá! Um abraço a você que segue meus endereços eletrônicos. Grande abraço! Edição de meio de semana! É... primeira semana, inclusive, do mês, hein? Dia 7. Os primeiros sete dias do mês. É o mês de agosto, oitavo do ano, com 31 dias. Continuam as festas caipiras, os populares arraiás. Não tem feriado nacional neste mês. Tem, sim, um feriado municipal em Colatina, numa quinta-feira. Dia 22 de agosto, é o dia da cidade, da emancipação político-administrativa da Princesa do Norte, do Espírito Santo. Este é o mês em que se comemora o dia dos pais, domingo que vem. Uma data muito importante para a família, até mesmo para o comércio, né? É o mês do advogado, do cardiologista, do solteiro. É o mês do soldado do combate ao fumo. E tem vários santos importantes, assim, conhecidos. Porque todos os santos são importantes. Eles fizeram o que Jesus mandou, né? Ir de pelo mundo e evangelizar. E que de graça recebestes, deem também de graça. Eles fizeram, né? A evangelização. Olha, mas temos aqui, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Eusébio, São Germano, São Curadars, Santo Osvaldo, São Domingos, Santa Edith Stein, São Lourenço, Santa Clara de Assis, Santa Dulce dos Pobres, Santa Brasileira, São Maximiliano Maria Colbe, São Tarcísio, padroeiro, patrono dos coroinhas. São João Eudes, São Bernardo de Claraval, São Pio X, Santa Rosa de Lima, São Bartolomeu, São Luís de França, Santa Mônica e Santo Agostinho de Ipona. São alguns santos. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro. É, começou no mês de junho. Agora temos aqui outras informações. A fase da Lua é nova. Estão se passando 220 dias do ano, faltando 146 dias para terminar 2022, neste ano bissexto. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia-se a 18ª semana do tempo comum. Alguns santos de devoção neste dia são Vitrício, São Caetano de Tien. E tem mais São Cisto II, que foi Papa e Mártir. Olha, é o dia do aniversário do Rio Grande do Norte. Parabéns aos potiguares. É dia nacional do documentário brasileiro e dia do maratonista. Deixa eu ver mais aqui. Ah, vamos falar algumas manchetes das notícias de hoje, para você ficar atento, esperando a informação na íntegra. Repercute o caso da morte de bebê de três meses, morta pelos pais em ritual de magia. Nossa Senhora, isso é triste, gente. É muito triste uma coisa dessa, difícil até de comentar. Isso aconteceu no Espírito Santo. Interdição do ABR-101 na serra, em queima de pneus por moradores. Outro fato lamentável. Jovem assassinado por atiradores dentro de casa em Linhares. Duas mulheres morrem no sul, Espírito Santense. Sargento bombeiro baleado ao atender ocorrência de trânsito no território capixaba. Parque de diversões é montado em Colatina, para a festa da cidade. Farmácias são alvo do crime no Espírito Santo. Baleado é levado ao hospital por desconhecidos e morre em Vila Velha. Drogas encontradas em mangue no Espírito Santo. É, gente, não é fácil. Rebeca é segunda brasileira com ouro, após Bia Souza. Morre, Caçulinha, veterano músico brasileiro. É, morre também Adílio. É, foi um grande jogador. Ex-jogador hoje, né? Mas foi, na sua época, um grande jogador rubro-negro. A nação chamada nação rubro-negro está de luto pela morte de seu antigo craque. Nossos sentimentos aos torcedores, familiares. Vamos lá, mais informações. Espiritualidade, nesta quarta-feira, dia 7 de agosto, na Paróquia Central de Colatina, tem celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Sete da noite, hein? Quer colocar intenções ou missa de sétimo dia, vá à Secretaria Paroquial que funciona na entrada da Catedral. Temos um telefone disponibilizado, 2102 5010. Agora, a Paróquia Santa Clara dos Franciscanos fica na zona urbana de Colatina, sua sede, na rua José Ferdinando Xisté, bairro São Vicente, é a Paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas, onde há missa diariamente às sete horas e no domingo às oito horas. O telefone é 3722-6249 para mais informações. Paróquia Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, bairro São Silvano, o mais importante econômica e populacionalmente, 99507-2251. Telefone também do Santuário Divino Espírito Santo no meu segundo município, Vila Télia, é na zona central, santuário que eu frequento vez por outra quando estou no município. 3329-1266 é o fixo, telefone fixo. Tem aqui o WhatsApp, 99985-3558. Agora deixa eu falar para você que está desocupado, atenção! O CINE, Sistema Nacional de Empregos, é uma repartição pública que intermedeia a contratação dos desocupados. Então, se você está sem emprego, procure o CINE. Quem sabe se você consegue uma, né, vaga. Em Colatina fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro, em frente ao Banco Bradesco. O telefone para contatos, 3721-7102. Ah, tem futebol, hein? Deixa eu falar de futebol para você que gosta do esporte. É o futebol masculino profissional. Vamos ver o que está previsto para esta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. 19h tem Bragantino e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e CRB, Bahia e Botafogo. Às 20h jogam Palmeiras e Flamengo. É um jogaço, hein? Palmeiras e Flamengo, os dois maiores times do Brasil. Agora, 21h30, tem Grêmio e Corinthians e Fluminense e Juventude. Na quinta-feira, dia 8, jogam às 20h, Goiás e São Paulo. Agora tem aqui a previsão de tempo para esta quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Olha, o INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, prevê que o ar seco associado a um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens em todo o território Capixaba. Não há previsão de chuva e as temperaturas ficam estáveis. O vento sopra com até moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano. Na Grande Vitória, a temperatura mínima de 17, máxima de 28 graus Celsius. É hora de cotação do café e também do mercado financeiro. Vamos ver como fechou o mercado de café na terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Isso foi no Centro de Comércio de Café do Espírito Santo, de Vitória, no Espírito Santo. A saca de 60 quilos é o produto em grão no atacado e nós temos estes valores. Café Arábica Bebida Dura, R$ 1.338,00 a saca. Café Arábica Bebida Rio, R$ 1.129,00. Conilão Bica Corrida, tipo 7, 8, R$ 1.245,00. No mercado financeiro, o dólar fechou em baixa de 1,4%, ainda cotado por um valor bastante alto, R$ 5,65,00. A Bolsa de Valores e Índice Ibovespa teve alta de 0,8% a 126.266 pontos. Morte de escritor ainda repercute. Olha, repercute em todo o país a morte prematura do escritor Daniel Mastral. Acontecida em 4 de agosto de 2024. No último domingo, ele tinha 57 anos de idade e foi localizado falecido na área de sua residência, no município de Barueri, no estado de São Paulo. Comenta-se que ele pode ter tirado a própria vida. Sua esposa já havia morrido no ano de 2021, aos 52 anos. Olha, agora temos aqui um caso absurdo, gente. É difícil imaginar que isso aconteça. Uma técnica de enfermagem torturava um bebê. Puxa vida! Ela foi contratada para cuidar do bebê e o torturava, gente. Dá para entender isso? Não tem como entender uma situação dessa. Uma profissional de saúde foi detida e levada para o presídio de Viana, na Grande Vitória, Espírito Santo. A técnica de enfermagem de 31 anos torturava um bebê de dois meses, após ser contratada pela mãe para cuidar da criança. A mãe só descobriu por causa da câmera instalada em seu imóvel. A policial civil Gabriela N. disse que a mãe verificou diversos atos de agressão na filmagem, até sufocamento com fralda, tapas e socos, além de dar medicamento não prescrito. Minha nossa senhora, gente. Bebezinho de dois meses. Olha, o Conselho de Enfermagem abriu sindicância para investigar a conduta dessa mulher. Vamos mudar de assunto, um assunto mais ameno. Calendário eleitoral 2024, já que neste ano vai ter eleição para prefeito e vereador. Então, olha, 16 de agosto é o início da propaganda eleitoral. Até esta data, qualquer publicidade com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular. Irregular, hein? E passível de multa. Ainda em 16 de agosto, o último dia para o TR é listar as emissoras que transmitirão a propaganda eleitoral gratuita de candidatos de municípios onde não haja emissora de rádio e TV, se for requerido. 30 de agosto a 3 de outubro é o período de exibição do horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Então, atenção você que não gosta de propaganda eleitoral, grande parte das pessoas não gosta da propaganda na TV, né? Começa dia 30 de agosto e vai até 3 de outubro. De 11 a 25 de outubro é a propaganda eleitoral em rádio e TV em municípios onde pode ocorrer segundo turno. PGR recomenda a soltura de... Atenção a essa notícia, Felipe Martins. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, recomendou a liberação de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Martins está preso a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, a de Moraes, por vários meses já. O novo pedido da PGR foi em 2 de agosto de 2024. A manifestação da Procuradoria diz que Martins apresentou documentação que comprova sua permanência no território nacional desde o dia 30 de dezembro de 2022. O ex-assessor estaria preso sob a alegação de ter viajado aos Estados Unidos, o que não aconteceu, portanto não se justifica a sua detenção, inclusive já passou até do prazo. Situação difícil, hein? Amigos e amigas, é o mês da festa de Colatino, hein? Dia 22 é o dia principal do município de Colatina, data magna. E um parque já está sendo montado no município. Um parque de diversões está em Colatina para a festa da cidade, cuja data magna é 22 de agosto de 2024, uma quinta-feira. O Magic Park está montado, aliás, está sendo montado ainda. Está montando seus equipamentos para proporcionar lazer aos colatinenses e aos visitantes, logicamente, durante a programação da festa da cidade, comemorando o aniversário de emancipação político-administrativa. Os brinquedos estão na área de festas da Avenida Moacir Dala, o prolongamento da Avenida Beira Rio, no bairro Colatina Velha, zona urbana. Ok? Muito fácil de acessar, porque fica na zona urbana, central. Participe você da festa de Colatina. Catequese, anjo da guarda. Aqui também tem catequese. O animal não tem anjo da guarda e não tem alma. O animal, o bicho, não tem alma, gente. Eu vejo aí essas autoridades com muito apego ao animal. Isso vai ser prejudicial a essas pessoas em determinado momento. Inclusive, vai se voltar contra os próprios legisladores que aprovam essas leis. Não se pode ter um apego tão grande assim por um bicho, um animal. O animal não tem alma, gente. O ser humano é que tem alma e tem o anjo da guarda. Missa. Ir à missa pelo menos uma vez por semana é para louvar e adorar a Deus. Se a pessoa não pode louvar a Deus nem uma hora por semana, ele, esse ser humano, não dá valor ao divino. Não dá valor à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao nosso Criador, àquele que vai nos acolher após essa passagem transitória pela Terra. Tem gente que vai à missa todos os dias e outros nem uma vez por semana vão. Meu Deus do céu, uma hora por semana para louvar e adorar a Deus? Olha essa notícia. Bebê de três meses morta por pais em ritual de magia no Norte Capsaba. Minha Nossa Senhora, é uma notícia triste, mas temos que passar para vocês. Aconteceu. Uma bebê de três meses de idade foi morta pelos pais em ritual de magia no município de Barra de São Francisco, na região Norte do Estado do Espírito Santo. O caso aconteceu em 22 de julho de 2024, mas está sendo repercutido agora. A mulher tem 16 anos e o homem 21 anos, e ambos foram detidos após o crime, mas as investigações continuaram. O adulto foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e contra menor de 14 anos. A mãe, como é adolescente, responderá por atos infracionais análogos aos mesmos crimes, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ela está numa unidade feminina de internação, e o jovem, por ser adulto, encontra-se no sistema prisional. Olha, o pior de tudo é que no Brasil sabe-se que não se paga pelos crimes, como seria o mais justo, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Se for da faixa etária de menos de 18 anos, então, a pena máxima por morte, se houver sentença judicial, é de apenas três anos. E mesmo o adulto acaba sendo liberado antes do prazo, dependendo do comportamento na prisão. É, gente, não é fácil. Uma bebezinha de três meses, não gosto nem de imaginar isso. Minha nossa senhora, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Polícia militar faz treinamento e encontra muita droga em mangue no Espírito Santo. O Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Espírito Santo, o BME, está se especializando em entrar nos mangues a fim de verificar o escondimento de drogas. Um traficante foi detido. A chamada tropa de elite da Polícia Militar já descobriu essa artimanha dos ideólogos do crime e, dentro do possível, reprime a ação do tráfico de entorpecentes. O caso se deu no bairro Flechal, no município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, onde foram encontrados no mangue crack, cocaína e maconha em grande quantidade. Foi num treinamento da polícia em área de difícil acesso. Esconder nesses locais é uma forma dos traficantes despistarem a polícia. A ocorrência foi tornada pública por uma porta-voz da PM no dia 5 de agosto de 2024. Meu Deus, até dentro do mangue eles estão acondicionando o tóxico. Minha Nossa Senhora! Mulher de rua esfaqueada por cliente em motel. Meu Deus, vamos lá! Um motel teve noite sangrenta no município de Vila Velha. A polícia foi acionada por uma mulher que estava no quarto com um homem e foi esfaqueada. O indivíduo fugiu, mas a polícia o seguiu e o encontrou, ainda com os vestígios do sangue. O sujeito disse que a mulher mesma se jogou pra cima dele. Já a mulher disse que é moradora de rua e usuária de crack, dependente de droga, olha aí, pratica drogadição. E vez por outra faz programas sexuais. O homem foi levado para a delegacia supostamente por tentativa de homicídio. Já que é preciso investigar a fim de verificar qual a versão que está certa, a dele ou a dela. Criminosos atiram na polícia. Olha essa notícia, gente. Criminosos atiram na polícia. Não é novidade, hein? Estou dando a ênfase aqui, mas não é novidade, não. Isso tem acontecido no Espírito Santo, nesta nova era do PT no Planalto, né? Infelizmente, onde se dá muito valor ao criminoso, né? Tem um negócio aí de passar o pano, né? É uma frase que está muito em voga, passam o pano, passam a mão na cabeça. Olha aí, criminosos atiram na polícia e no Espírito Santo. No bairro Morro do Cabral, o indivíduo ligado ao crime saiu baleado ao atirar contra policiais. Houve patrulhamento dia 6 de agosto de 2024 e a polícia militar avistou quatro suspeitos numa escadaria. Três deles fugiram e um retardatário enfrentou os agentes das forças de segurança, disparando sua arma de fogo. Os policiais reagiram, pois representam o Estado de direito, ferindo o agressor. Uma arma e radiocomunicadores foram apreendidos. Minha nossa senhora. Enfrentando a polícia, hein? O bandido já não tem mais medo da prisão, medo da polícia, minha nossa. Rebeca é a segunda brasileira com ouro após Bia Souza. Mais uma medalha de ouro foi conquistada por brasileira na Olimpíada de Paris, na França. Em 5 de agosto de 2024, Rebeca Andrade conseguiu o ouro na final de solo. Foi a quarta medalha dela e a segunda de ouro para o Brasil. Bia Souza foi a primeira medalhista de ouro na Olimpíada. Ela é paulista, a Bia Souza é paulista dos quadros, do quadro de sargentos, é, do quadro de sargentos do exército. É uma sargento, né, a Bia. Ela tem 26 anos de idade e levou a medalha no judô na sua primeira participação nesse campeonato, nesse tipo de campeonato. Então, Bia Souza e Rebeca Andrade, dois ouros. Morre veterano músico Cassulinha. Ah, gente, é... Dez por outra a gente é pego de surpresa com o nome famoso de pessoa que morre. O músico Cassulinha, cujo nome de batismo é Rubens Antônio da Silva, morreu aos 86 anos de idade em São Paulo, em 5 de agosto de 2024. O maestro participou de 30 discos com grandes nomes da música brasileira. Segundo o jornal Brasil Cristão News, no YouTube, ele estava internado tratando da saúde. Ele participou, durante certo tempo, do programa de Fausto Silva. Morre Adílio, ex-jogador do Flamengo. Faleceu dia 5 de agosto de 2024, o ex-jogador Adílio, que participou do elenco do Flamengo na época de Zico e Adão. Tem até uma música famosa que fala, né? Tem Adílio, Zico e Adão. Música muito conhecida na época. Adílio tinha 68 anos de idade e morreu no Rio de Janeiro, capital fluminense. O atleta lutava contra um tumor no pâncreas. Ele, com mais idade, quando estava com mais idade, depois de deixar o futebol profissional, jogou também na segunda divisão do futebol Espírito Santense. E temos aqui uma nota do Flamengo, já que ele foi um grande craque do Flamengo. Foi um meia, né? Descanse em paz, Adílio. Camisa 8 de uma nação. Adílio de Oliveira Gonçalves, ou simplesmente Adílio, o Brown, o orgulho da cruzada São Sebastião. Ou, para o Flamengo, um símbolo do que é amar o manto. Técnico e decisivo, com seus dribles cheios de ginga e seus passes precisos, entrou na galeria dos grandes da história rubro-negra. Chegou a Gávea, pulando o muro para jogar futebol de salão. Não havia obstáculos para realizar seus sonhos e cumprir sua missão de se tornar ídolo de uma lenda. Se tornar ídolo e uma lenda do Mengão. Foi logo convidado a ficar e fez, dali, a sua casa. Em uma geração histórica, com alguns dos maiores craques de todos os tempos do futebol brasileiro, Adílio se destacava e era decisivo. Fez gol na vitória de 3 a 0 sobre o Liverpool, que deu título mundial ao Flamengo em 1981. Foi o melhor em campo e autor do gol do título na final do Brasileiro de 1983, no 3 a 0 contra o Santos. Pelo Flamengo, foi cinco vezes campeão carioca. Em 1978, 1979, especial. Em 1979, 1981 e 1986. Campeão da Taça Guanabara, em 1980, campeonato à parte do Carioca. Três vezes campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, 1981 e Mundial, 1981 também. Fez 617 partidas e 129 gols. Também foi técnico das divisões de base entre 2003 e 2008, chegando a dirigir a equipe profissional por dois jogos em 2006. Mais do que um ídolo, Adílio era parte da nação, representou em campo e na vida o que é ser Flamengo. Todo rubro-negro tem o privilégio de poder reverenciar o Brown. Como integrante da prateleira mais alta do Panteão do Flamengo. Hoje nos despedimos do nosso camisa 8, mas para a nossa sorte, assim como o traçado do número eternizado, Adílio é infinito. Nota então do site do Flamengo, uma belíssima homenagem, belíssimo texto, parabéns e que Adílio descanse em paz. A nossa esperança é que sua alma tenha sido recebida por Deus. Notas esparças. Duas mulheres morrem em acidente no sul capixaba. Duas mulheres morreram num acidente na região sul do estado do Espírito Santo, na BR-262, no quilômetro 117, envolvendo dois veículos de passeio. Uma mulher tinha 58 anos e a outra 40 anos de idade. Elas seriam mãe e filha e morreram na hora. Rosângela e Poliana Jair são os nomes das vítimas letais. A ocorrência foi tornada pública na manhã de 5 de agosto de 2024, nesta semana. Jovem assassinado a tiros na invasão de casa em Linhares. Um homem foi morto dentro de casa no município de Linhares, no norte do Espírito Santo, no bairro Aviso. Foi no residencial Rio Doce. Os policiais foram acionados e encontraram um cadáver numa cama, tendo sido morto com vários tiros. A namorada da vítima letal foi ferida e levada para receber os cuidados médicos. Quatro homens armados seriam os responsáveis pelo homicídio. O morto tinha 21 anos. A ocorrência foi no dia 3 de agosto. Baleado é levado ao hospital por desconhecidos e morre no município de Vila Velha, região metropolitana do Espírito Santo. Um homem foi baleado e deixado no hospital por pessoas que não se identificaram. O caso se deu no bairro Aribiri, em Vila Velha, Grande Vitória e Espírito Santo, onde houve tiroteio no último fim de semana. O paciente recebeu cerca de 20 tiros no corpo e foi levado para o estabelecimento médico ainda vivo. No entanto, chegou ao óbito logo que deu entrada na unidade. A polícia esteve no local após a acionada. Registrou o caso, mas sem muitos detalhes, já que o baleado não permaneceu com o responsável por socorrê-lo e nenhum familiar compareceu. Sargento bombeiro baleado ao atender a ocorrência de trânsito. Isso também no Espírito Santo. Olha só, um sargento do corpo de bombeiros foi baleado durante o período noturno. No município de Anchieta, no sul do Espírito Santo, o bombeiro socorria o motociclista envolvido no acidente, quando foi atingido pelo condutor do automóvel, também envolvido na ocorrência de trânsito. A partir da agressão ao agente público, passou a ser realizada a busca ao atirador. Ele foi encontrado e resistiu com o resultado de três pessoas feridas. O turbulento caso se deu no bairro Praia de Guanabara e foi tornado público dia 5 de agosto de 2024. Interdição da BR-101 na serra em queima de pneus por moradores. Olha, isso é lamentável. Na minha opinião, não é forma de manifestação, de protesto, seja qualquer justificativa. Correto é ir na sede da repartição pública, pedir uma audiência, ou colocar faixas do lado de fora, e não fechar uma pista, principalmente federal. Um protesto com colocação de fogo em pneus velhos na pista impediu o tráfico de veículos por volta das sete horas no município da Serra, no Espírito Santo. Que tragédia! Eu acho isso uma tragédia porque tem muita gente que está dentro de um carro e está doente, está passando mal, tem compromisso. Tem empresa esperando, tem consultório esperando, ônibus esperando. Gente, não é fácil. Foi em 5 de agosto de 2023, na segunda-feira. O episódio seria, segundo o líder do protesto, por causa da redução de ônibus na área. Formou-se uma densa nuvem de fumaça, além de uma enorme fila de veículos automotores, como caminhões, ônibus, automóveis e motocicletas. O caso se deu na altura do bairro Belvedere, e a Polícia Rodoviária Federal encontrou dificuldades para liberar a pista. A interdição aconteceu nos dois sentidos. A rodovia do contorno do mestre Álvaro foi uma alternativa encontrada por motoristas para sair do engarrafamento. Olha, não é fácil, gente. Eu não concordo com esse tipo de manifestação. Já fiquei em ônibus também, parado por causa desse tipo de coisa. E é muito difícil para o cidadão, o passageiro, aguentar, hein? Se tiver doente, acaba morrendo num carro. Moradores cobram mais segurança em bairro Cariaciquense. E farmácias são alvo do crime. É, gente, isso acontece na grande vitória. Moradores do bairro Campo Grande, em Cariacica, no Espírito Santo, reclamam de assaltos. Muitos moradores disseram que têm medo de assalto na comunidade. Farmácias também são alvo dos delinquentes. Uma delas foi alvo recentemente de dois assaltantes de 18 e 21 anos de idade. Um deles portando submetralhadora. Uma avó de um criminoso disse que está triste. Lamentou o caso, dizendo que dá muitos conselhos, porém não é ouvida pelo neto, não é atendida nos seus conselhos. Apesar das reclamações, a polícia informou que houve redução da criminalidade nessa localidade Cariaciquense. No bairro Prado Canto, em Vitória, capital do Espírito Santo, ladrões levaram dias atrás o dinheiro do caixa e refrigerantes ao invadirem duas farmácias. No mês de julho de 2024, cinco assaltantes trancaram empregados de uma farmácia no banheiro a fim de executar o roubo. Um especialista em segurança pública informou que as farmácias da região metropolitana são alvo preferido dos criminosos porque, além dos produtos diversificados em geral, possuem itens de alto valor, ou seja, medicamentos que custam muito caro. Os larápios roubam esses medicamentos e os comercializam no mercado paralelo por preço ínfimo. As câmeras de vídeo, no entanto, não estão inibindo, como se pensava, a ação dos delinquentes. Parece que os criminosos não têm medo mais de ser filmados, de ser presos, de ser identificados e presos. É difícil essa situação no nosso Brasil neste ano de 2024, assim como foi em 2023. Susto em torneio de balonismo. Um torneio de balonismo causou susto num participante durante o evento no município de Pancas, no norte do Espírito Santo, dia 3 de agosto de 2024. Ele fez uma manobra defensiva e acabou chocando-se com a rede elétrica. Apesar do incidente, não houve maiores problemas. O festival aconteceu no distrito de Lajinha, que fica no território panquense, região noroeste, norte-noroeste do Espírito Santo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, estima que o volume de vendas para o Dia dos Pais de 2024 deve alcançar R$ 7,7 bilhões. A data será festejada em 11 de agosto, segundo domingo do mês. Se confirmada, a projeção representaria um avanço de 4,7% em relação à mesma data de 2023, já descontada a inflação. O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante em movimentação financeira do calendário do varejo brasileiro. As lojas de vestuário deverão faturar R$ 3,7 bilhões com a data. Em seguida, devem vir as movimentações esperadas nos ramos de produtos de perfumaria e cosméticos R$ 1,5 bilhão e de utilidades domésticas e eletroeletrônicos R$ 1,19 bilhão. Somados, esses três segmentos devem responder por quase 75% das vendas totais no varejo com a data deste ano. Regionalmente, São Paulo com R$ 2,3 bilhões, R$ 2,3 bilhões, R$ 792 milhões e Rio de Janeiro com R$ 681 milhões, tendem a responder por quase metade, 49,3% da movimentação financeira esperada. Olha, São Paulo superando de uma forma bem alta, R$ 2,3 bilhões e R$ 2,3 bilhões. É muita coisa, hein? É quase um país o estado de São Paulo. Alguns itens apresentam alta de preços em relação às datas anteriores, como livros com elevação de 12,9%, bebidas alcoólicas alta de 10,1% e alimentação fora do domicílio com crescimento de 4,8%. Hipermercados, lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos e o ramo de vestuário são os que mais devem apostar na contratação de empregados temporários. Vamos agora às eleições 2024 que serão realizadas em outubro. Vamos passar algumas informações. A corrida para as eleições já começou e os cidadãos devem se preparar para escolher candidatos a prefeito, a vice e a vereador. Exercer a democracia fundamental para o progresso do país, para evitar mazelas e contribuir para o desenvolvimento. O pleito será em 6 de outubro de 2024. A propaganda eleitoral começará no mês de agosto. Então, vem aí as eleições municipais no Brasil. Tem que participar e escolher bem os candidatos. Não se deixe enganar. Procure observar bem, porque tem muitos que se elegem com uma bandeira e depois dão uma banana para os eleitores. Eles pensam o seguinte, os eleitores não vão me fiscalizar, então tem que observar bem. Você tem que procurar informações concretas para saber sobre aquele candidato no qual você vai votar. Semana da Família. No mês de agosto será promovida a Semana Nacional da Família com as 144 horas de oração na Igreja Católica Apostólica Romana. Está prevista também a bênção jubilar para casais com múltiplos de 5 anos de união matrimonial. 5, 10, 15, 20 anos e assim por diante. E em setembro ocorrerá o retiro de casais. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Paroquial da Igreja Central de Colatina, em frente à Praça Frei José. Chegamos ao fim de mais um Web Jornal do Paulo Maciel. É, você que nos acessa, acessa meus endereços telemáticos, arroba paulo roberto maciel maciel 7, 9, 19, ou arroba paulo roberto maciel 6, barra, ou ainda, você que acessa o repórter paulo maciel ponto blogspot.com, a paz de Cristo, a paz de Deus, xalom Adonai. Obrigado. Obrigado. Obrigado.